Larissa, tiveram que vir marchando lá da ocupação, lá na casa da localiza e estão aqui agora acampados na porta da prefeitura lutando para suspender o despejo de amanhã e moradia digna, né? O que é preciso dizer para as autoridades? O prefeito, o juiz, as autoridades estão dando atenção para nós porque o pessoal nem sabe para onde vai e se quiser mandar a gente para a alberga, alguma coisa, não é moradia digna se for para lá o pessoal vai para onde? Porque essa pandemia localiza uma empresa rica dessa só está olhando o lado financeiro dela ela não está olhando o que as famílias estão precisando realmente que tem crianças, pessoas idosas então eles poderiam estar suspendendo o despejo ou dar um bolso morado de alguma coisa, né? O prefeito poderia estar olhando isso para nós cidade rica como essa não poder estar ajudando, né? Fica difícil Larissa, quem estava na ocupação? Quem está na ocupação lá na rua Santa Catarina já veio na rua, não foi? Já todo mundo estava morando na rua, entendeu? Aí saiu da rua porque lá era um lugar de prostituição que destruía a família hoje em dia constrói família quando estava abandonado, entrava um, entrava e saía quem que queria só que agora que eles viram que o pessoal está morando, está cuidando eles querem tirar de lá de qualquer jeito e a localiza uma empresa tão rica e não está querendo dar assistência para a família, entendeu? Tiveram que vir marchando, desnada a ocupação na rua Santa Catarina para tentar evitar o despejo que está marcado para amanhã, dia 24 de agosto, agora 2021 O justo é suspender o despejo Suspender o despejo tem na vulnerabilidade, na crueldade da rua porque a rua é cruel se já passou fome, já passou sede, quer sair daqui e vai, ó, para a mansãozinha descansar E a gente? Colocar na rua uma criança de um ano, um bebê de dois meses, uma pessoa que tem cardiopatia é cruel, não é desumano, é cruel, a crueldade humana, a localiza o salim, o ser estrangeiro, o Brasil acolheu ele, o que ele está fazendo? Ganhou dinheiro, quer mais dinheiro Por que o poder público está do lado dele? Por causa dos impostos? A gente está sem emprego, não é porque quer não A gente está na rua, não é porque quer não É porque não tem emprego, não tem dignidade A gente está sem dignidade A gente está lutando que é legítimo Moradia E eu não saio daí de dentro sem uma resposta Piula, e todo mundo que está lá nessa ocupação na rua Santa Catarina já vieram da rua, não foi? Já vieram da rua Agora você jogado na rua de novo? De novo Você também estava na rua? Sete meses E lá eu fui acolhida com o coração Eu fui acolhida, eu não tenho medo de dormir É uma crueldade, a desumanidade sem tamanho O povo ocupou lá porque estava na rua Na rua Lá está melhor Está melhor do que na rua Agora vir tribunal, localiza a prefeitura e mandar de novo para a rua Pelo amor de Deus, né? É crueldade Crueldade, vamos pensar bem em poder público Senhor prefeito Hoje aqui em cima, amanhã lá embaixo A vida é uma roda gigante A vida é uma roda gigante Parabéns pela luta Obrigada Mariana, na luta também ao lado do povo Que não pode ser jogado na rua de novo, né? Sim, bom dia a todo mundo Eu sou a Mariana Versiani Faço parte do coletivo feminista Classe Estana Montenegro E a gente veio aqui prestar solidariedade de classe Junto à ocupação Aniquilima Aniquilima, que é o nome de uma grande lutadora Resistente da nossa cidade Transexual Que viveu até os últimos dias da sua vida Lutando por todas as transexuais E a comunidade LGBTQIA+, da nossa cidade É muito orgulho que essa ocupação Carregue o nome da Aniquilima E o coletivo feminista e classista Não poderia deixar de prestar sua solidariedade de classe E a luta junto às nossas companheiras e companheiros Defendendo essa ocupação E todas as outras ocupações dessa cidade Então é a nossa luta Por moradia digna Por vida digna Fora o capitalismo e a construção do socialismo Muito obrigada Parabéns Mariana Que beleza Está todos juntos na luta É isso aí Por moradia própria e indigno e adequada É isso aí Já pensou Mariana O povo estava nas ruas Não suportava mais as agruras da rua Ocupou aquele casarão abandonado Dessa mega empresa Localiza Colocando função social Agora localiza Tribunal Manda despejar Jogar o povo de novo para a rua Não tem cabimento não, né? Usando o imóvel para a função social Que é garantir a segurança dessas famílias Porque não tem como você pensar uma vida digna Se você não tiver a moradia de onde viver Que vem de um mesmo lugar em comum De um bairro com ocupação E sei como que isso é tão importante Para a gente construir A nossa vida e a dignidade desses trabalhadores Vamos, filho O que é preciso dizer, meu irmão É justo Vocês vieram da rua e ocuparam Agora tribunal e localiza Mandar jogar o povo na rua de novo Mas é uma covardia Porque tem prédio vazio E a gente morando na rua Eu sou motorista profissional Estou aí, ó Passando por essa dificuldade Nunca me enxico nada de ninguém Nunca peguei uma agulha de ninguém Mas estou aí para a rua fora aí Correndo risco Então ninguém tem moradia População de rua só aumentando Porque não tem como de rua E querer colocar tudo no abrigo lá Que já está super lotado também Não tem não, não tem jeito Não tem jeito Não é porque lá também rola tudo Que está cheio até de percepção Lá rola abrigo, rola tudo Então não pode Ninguém vai ficar aí sem ter casa, moradia Que tem condições de tirar o pessoal da rua Tem Depende de se querer É porque se não cobrar Se deixar Se deixar do jeito que eles querem Nós vamos para o inferno Nós morrer na língua 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 Vai até quando que você vai cair? Uma coisa digna Eu falo porque Eu ia botar em Milula Mas ele estava preso E pode ser o que for Mas eu ia botar em Milula Agora foi um porcaria Ele já emociona lá Está sozinho Agora ele está apertado Porque está sozinho Você está internado duas semanas Larissa Com criança no colo E lutando para não ser despejada Verdade Estou precisando de uma moradinha Porque eu tenho cinco filhos Só que não estão comigo Por causa que eu não tenho uma moradinha Preciso de uma moradinha digna Porque a gente tem família E a gente precisa de uma moradinha Entendeu? Porque nós não estamos tendo condições de pagar aluguel Está difícil demais Para comer Para manter casa É complicado Família A gente precisa de uma moradinha Gente Tem que dar uma moradinha a gente Porque a gente está precisando muito Entendeu? É necessidade mesmo Por isso que a gente está aqui na luta Para ter uma casa Em nome de Jesus Nós vamos conseguir Que vocês possam ajudar a gente E nós estamos no aguardo Em nome de Jesus Nosso direito vem Nosso direito vem Se não tem nossos direitos O Brasil para Nosso direito vem Nosso direito vem Se não tem nossos direitos O Brasil para também Confia em Cristo Rei Que nasceu lá em Belém E morreu crucificado Porque nos queria bem Confia em seu amor É reclamar teu doutor Mas nosso direito vem Nosso direito vem Nosso direito vem Se não tem nossos direitos O Brasil para também Nosso direito vem Nosso direito vem Se não tem nossos direitos O Brasil para também Nosso direito vem